Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um programa do Ministério da Saúde permite que hospitais particulares invistam o valor dos impostos em pesquisa e atendimento de graça para quem não tem como pagar por tratamentos de alta complexidade. É o PROAD, uma iniciativa que já salvou muitas vidas. E é exatamente esse o exemplo levado para a Hospitalar, Feira Mais Fórum, que teve início nesta quarta-feira em São Paulo. O encontro reúne novidades na área. O joguinho na brinquedoteca ajuda a passar o tempo. Aos 10 anos, Júlia Lucena aguarda no hospital a quarta cirurgia da vida dela. A menina nasceu com uma anomalia cardíaca que a impede de viver como outras crianças da mesma idade. É triste que eu não posso brincar com ninguém, jogar bola, não posso fazer nada com as pessoas normais. A mãe de Júlia, Dona Margareth, se emociona ao falar do atendimento recebido pela filha desde o nascimento no Hospital do Coração em São Paulo. Um tratamento de alta complexidade feito todo de graça. Nunca tive custo nenhum. Desde que ela nasceu foi transferida para cá, fez a primeira cirurgia. Com um ano e quatro meses fez mais uma, com dois anos e sete meses outra. Exames de alta complexidade sempre foram feitos aqui. E agora a quarta cirurgia já. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Tratamentos a pacientes como Júlia em hospitais particulares e de referência, como o Agacor aqui de São Paulo, só são possíveis graças ao PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que dá às instituições a possibilidade de investir o valor de impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa, capacitação profissional e atendimentos ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esses serviços. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes em aproximadamente 2.500 cirurgias cardíacas e mais de 11.400 atendimentos ambulatoriais por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. De 2015 até o fim deste ano, graças ao PROAD SUS, o hospital vai reverter cerca de 120 milhões de reais de impostos em serviços a pacientes cardíacos de alta complexidade e ainda pesquisas, tratamentos e capacitação de profissionais da rede pública de várias regiões do país. Nós temos a preocupação de gerar o conhecimento e também de translacionar esse conhecimento para as estruturas que atendem o Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Hoje nós podemos dizer que estamos presentes em todos os estados com a maioria dos projetos. O PROAD SUS será divulgado esta semana em uma feira de equipamentos e serviços hospitalares realizada na capital paulista. O ministro Ricardo Barros visitou o pavilhão da feira, conheceu alguns estandes e o espaço dedicado ao PROAD montado por seis hospitais, com trabalho filantrópico e atendimento de excelência reconhecidos pelo governo federal. O PROAD é uma aplicação de recursos de isenção fiscal dos hospitais de excelência em projetos aprovados pela Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União. Projetos esses que vêm no sentido da assistência, da qualificação de pessoas, do desenvolvimento de novas tecnologias, do acompanhamento de novas tecnologias em aplicação à saúde, o que nos permite ter capacidade de otimizar os recursos que são aplicados e nos permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Neste triênio, os hospitais que fazem parte do PROAD SUS contaram com investimentos de R$ 1,7 bilhão. Para o próximo, segundo Ricardo Barros, a previsão é de aumento de recursos. Neste ano está entrando o Hospital Beneficência Portuguesa, a partir do ano que vem, no PROAD, e nós estamos buscando dividir para todos os estados do Brasil a participação na assistência do PROAD, que é de 30% sobre os valores. Nós estamos falando em algo em torno de R$ 2 bilhões, e, portanto, muito significativo. Logo, é preciso que essa assistência seja democratizada com os demais estados do país. Lançado no início do mês, o satélite brasileiro de defesa e comunicações está chegando à órbita final e começa a ser configurado para entrar em operação. Onze dias depois de ser lançado ao espaço do Centro Espacial de Couru, na Guiana Francesa, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC, já está posicionado a 36 mil quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. O SGDC é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar e recebeu quase R$ 3 bilhões em investimentos, uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o Ministério da Defesa. Agora, o satélite entra em fase de testes por um período de três meses, onde começa a receber instruções por terra por meio desta antena gigante, de 18 metros de altura e 13 de diâmetro, que controla o equipamento. Os painéis solares do SGDC já abriram lá em cima para carregar as baterias e manter o contato. São passos rumo à implementação do Plano Nacional de Banda Larga. Todas as regiões do Brasil passarão a ter acesso à Banda Larga. Simultaneamente, a gestão da Banda X, que é uma gestão militar, em cima de uma banda que é utilizada para serviço militar, será feito todo pelo Ministério da Defesa e controlado pelo Ministério da Defesa. Então, nós temos aí um gigante protegendo o Brasil, nossa soberania, nossa economia e nossa nação. Antenas menores estão sendo preparadas para garantir a qualidade do sinal a ser recebido. Quando o sistema estiver em pleno funcionamento, os dados de telemetria do satélite vão ser enviados para cinco estações espalhadas no país. Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Campo Grande. Ao todo, são 300 profissionais envolvidos no projeto. Para o presidente da Telebrás, essa infraestrutura em comunicações, que deve durar 18 anos, eleva o Brasil a um novo patamar tecnológico. Nós estamos vivendo uma era de conectividade. Todas as pessoas precisam estar conectadas. Você imagina uma pessoa que precise receber seu prontuário médico numa região onde talvez ele tenha que se deslocar de barco dois ou três dias. Ou um aluno de uma escola de 20, 30 moradores que precise se conectar com o mundo para ter a mesma informação e o mesmo direito à inclusão, à cidadania. Como é que a gente faz isso num continente brasileiro? Porque é um país gigantesco. Bom, a gente precisa do satélite. O satélite dá saltos que nos permitem conectar essas pessoas todas. Então, o legado que esse satélite está deixando para o Brasil é um legado de uma revolução nas telecomunicações. O Brasil passa a entrar em um outro patamar de telecomunicações. A gente fica por aqui. Outras notícias acompanhem também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.